Música Fala galera, Pelão aqui E tamo aqui com um vídeo de avisos, né E o primeiro aviso é que os vídeos agora é... Sairão... E o primeiro aviso é... Vão ter vídeo as quartas, sexta e domingo Sábado é... Talvez Sábado... Tipo, não é certeza, sabe Mas tipo, sempre que eu puder postar no sábado eu vou postar Ou seja, é tipo 50% de chance Mas... Não é certeza Mas... Mas quarta, sexta e domingo tem vídeo aqui, beleza? Música E esse mundo aqui, eu vou começar a usar ele pra fazer todos os avisos que eu tiver a fazer Eu fiz esse negócio meio bosta aí no fundo, é porque eu tava, né, meio com pressa pra gravar e tal Mas... Mas eu vou... A próxima vez eu vou fazer uns melhor E... Eu vou... Vou mostrar pra vocês... Eu fiz a nova skin minha, mas eu não vou... Não vai ser agora, lógico Eu fiz o rosto dela aqui Tá debaixo dessas... Dessa lã preta e... Preta e vermelha, né Eu vou mostrar pra vocês num próximo vídeo futuro, não sei É... Então... Esse vídeo era só pra avisar, né Que... Que agora... É... Todas as quartas, sexta e domingo tem vídeo aqui No sábado... Sábado é o Talvez E... E... Avisar também que agora... A série Vila Apelônia Ela tá sendo editada pelo... Um editor nosso... Né... Agora Que eu vou deixar o canal dele aí na descrição Ele... Tipo... Ele tem um canal, só que ele ainda não começa a postar nada ainda não MENTIRA! Então... Mas... Mas se inscrevam lá, que aí na hora que ele começar a postar os vídeos dele e tal Hahahaha Cês já fica sabendo, né Ah, galera, outra coisa que eu preciso de falar Que... Vocês já viram que eu... Que eu faço parte da Freedom, né Que é uma... Uma network aí E... Pra quem quiser a intro dela Eu vou... Eu vou colocar... É... Essa daqui agora Que vai... Que eu vou passar No final do vídeo E... Quem quiser o download, eu vou... Eu vou colocar o download aí na descrição Aí... Pra... Pra quem quiser o download, né Porque tem muita gente que... Tá procurando o download da intro, né Que faz parte da Freedom, só que não tem o download lá e tal Aí... É complicado, né Mas quem quiser, eu vou deixar o download dela aí na descrição E, galera... A... Terceira notícia, né É que... Eu estou... Eu estou procurando... Parceiro pro canal, né Que faça vídeo de Minecraft... Que tenha... Que tenha conta original do Minecraft, né Que não... Muitos não tem... E... Entendeu? Aí, às vezes, quer gravar machine... Ou... Sei lá... Entrar num servidor, entendeu? Às vezes... É... Paia... Por causa que ter... Por ter... Que ser... Trem pirata e tal... Que... Tipo... Sei subir alguém... Avisa ele lá... Ou... Alguém que... Se mesmo você está assistindo... Entendeu? Quiser... Quiser... Quiser fazer uma parceria... É... Fala aí nos comentários aí Aí nós trocamos o papo lá e tal... Entendeu? Tô precisando de parceria... Mas, tipo... É parceria de... Parceria, saca? Não é aquelas parcerias de... Ah, nós é... Parceiros... É... Vamos fazer a parceria agora Você coloca meu canal na descrição... E eu coloco o seu no meu e pronto Não... É parceria, tipo... É... Parceria mesmo, de verdade De participar dos meus vídeos... Ou participar dos dele... Entendeu? Eu ajudar ele... Ele me ajudar... E... É isso... Ah... E sobre o grupo... Nós temos um grupo no... Um grupo no WhatsApp... É... Tem... Um pouco de gente lá... Umas... 20... 30 pessoas... Não sei... Não sei ao certo... Quem quiser participar... Fala aí nos comentários também, né? Se não quiser deixar um número aí nos comentários... Pode... Sei lá... Me adicionar no Facebook... Ou... Não sei... E aí me falar, né? É... No bate-papo, né? Privado... Pra não... É... Pra não... Né? Pra outras pessoas não ver e tal... Pra não ter perigo... Mas... Lá tem uns inscritos lá e uns... Parceiros lá, né? Que... Meus e tal... Aí se quiser participar lá... Lá eu posso... Tipo... Fico ativo o dia inteiro lá... Tudo... Se eu... Qualquer coisinha que eu pensar em fazer pro canal... Eu poto lá... Entendeu? Algumas ideias e tal... Pra ajudar e tal... Lá no grupo... Então... Quem quiser... Entra lá... E temos também a page do canal... Ela tá... Eu tô arrumando ela agora... E aí... Vocês entram lá... Na page do canal lá no Facebook... E... Corte lá, né? Tem o Twitter também... Entra... Dentro... Vai lá no Twitter e tal... Segue lá a gente pra ajudar... E dê um like aí no vídeo, né? Pra ajudar... E... E... Deixe seu comentário, né? Como é que você achou do vídeo e tal... Como é que... Tá sendo o canal... Ou... Algumas ideias também... Não sei... Entendeu? Alguma coisa que eu possa mudar... Pra melhorar... Ou pra ficar mais divertido... Não sei... Qualquer coisa... Se tiver ideia, entendeu? Eu tô... Ainda tô crescendo ainda... Tô... Desenvolvendo... Lógico que... Tem muitos erros e... Muitas falhas ainda... Que eu tenho que melhorar... Mas... Eu tô melhorando aos pouco e... E... Eu preciso da ajuda de vocês... Pra continuar melhorando... É isso... Valeu... Falou... Tchau... 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 Tchau...